salve rapaziada tudo bem com vocês começando mais um vídeo aqui hoje dá mais um rolezinho né que eu só dou rolê né só saio graças a deus né que eu saio e assim vamos sair que produz conteúdo né não sei para onde vou pode até não dar em nada mas assim vou encontrar com eu vou tentar se cagar a língua de ti meus fiéis companheiros escudeiros né e vamos dar um rolezinho e falar uma coisa para vocês rapaziada se inscreve no canal curte compartilha porque falta 100 inscritos e praticamente para gente bater mil inscritos e eu pretendo fazer um vídeo especial não sei o que que eu vou fazer mas eu pretendo fazer e esse foi com deus e assim rapaziada bom rolê Deus te abençoe e assim rapaziada beleza e assim rapaziada é as views tem caído muito já não era muito e tem caído bastante rapaziada não deixa de ver tudo até o final vídeo não vou ficar tem fica até o final que a gente tem surpresa não vou fazer clickbait não mas assistir tudo cara o que a gente faz com carinho né eu pelo menos faço porque quando você gosta de uma coisa você faz com carinho né e compartilha a gente bater essa meta aí de mil inscritos 4 mil horas a gente monetizar né que a gente monetizando já uma grana a grana a mais para gente poder ir em lugares que a gente não foi ainda então vou parar de falar ação e bora para o rolê demorou que Uber enrolado ó e não pega cara é difícil então lembra nem rapaziada se escreve curte compartilha e é nós vamos lá mano mano olha o dito desse vendedor de cursos aí a hora compra o meu curso online gratuito com o pano de jesus e consegue 10 por cento de Mas como você fala que é grátis e compre? Por causa que tenha as taxas... Você é uma farsa, você é uma farsa É a taxa de entrega? Mas pelo preço que você... Pelo tanto que você consegue consumir de conteúdo, esse conteúdo vale a pena, né? Você viu tanto o vídeo lá, né? Aí ele, ô, velho, desse jeito você me quebra Vou pôr de novo, é por causa que você colocou esse vídeo, né? Eu tô feito na minha cara, só isso Eu vou pôr de novo Ô, Buriti Shopping, rapaziada, ó É, eu vi os três vezes aqui Você nasce no Buriti, morre no Buriti, casa no Buriti Eu vi os três vezes aqui No Buriti? Sim Você é um cara buritisense, né, mano? Eu sou um buriticido Buritido Restaurei meu cartão black Me ganhei o cartão black A terra tem dente, sorriu Não sei a música, gente Não lembro também o resto agora Mas eu tô parecendo ele 25, não sei o que você tá parecendo o teto Isso é o telhado Dizem É o meu mano telhado aí, ó Rapaziada, ó Meninas, ele é solteiro, viu? Mas é de menor Levem Pelo amor de Deus Levem, por favor Essa é a cafetina dele Opa, a irmã dele, viu? Mas quando eu tiver dinheiro Ela vai querer botar em cima É de jeito É de jeito Você que tá falando com as meninas, ó É piru, né? As meninas É não, não, gente Tem que respeitar as mulheres Perdeu a... Como é que fala? Não sei Não, tá É como o vídeo perde a... A monetização É No fim, tu é a magia do... Mentira, eu gosto de colocar a buzinha em mim É um peido, cara É muito mais maneiro Também, não Principalmente quando a gente... Tá bom Mas você coloca o negócio na sua boca também? Pra ninguém entender Coloca, mano Porque eu vou falar de novo É, rapaziada Dá busca insana de um rolê, né? A gente veio aqui no... Cabana, ó Mas eu acho que nós nem vai entrar Porque deve estar lotado para um caramba Porque tem meu cartão black Ah, nem o cartão black faz mais um tal Tá cheio, viu, rapaziada Mas é bonito aqui Deixa eu ver lá Vamos fazer o caso aí Pra você precisar Você vai levar assim Tem três, não tá bom? Tem Digimão, digitais Legal Ó, tudo bem Tá, certo? Vocês estão sendo de reserva Vem na reserva É? É, eu tenho de espera Quantas pessoas que é? Só nós aqui mesmo Só Quatro Vai ter vindo de espera Então Eu sou o primeiro Fale o nome de vocês aí 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 Quatro pessoas Ixi Tá, beleza Meteram um fila de espera Nenós, hein Muita animação aqui, ó Fica no tronco Hã? Povo muito animado Muito legal, né? Olha, tá rolando um pagode É gospel Pagode Sabe o balestrinho? Ele ri de G Gente A gente entrou E tamo num lugar privilegiado, ó Tem um feng shui neste lugar, né, Guilherme Hã? Tem um feng shui neste lugar, né? O que é isso? Harmonização chinesa Meu, que lugar a hora, né? Astron Astro Olha o maneiro Esses pés de arroz aqui em cima, ó Caralho Poxa, meu Que lugar maneiro, mano Nossa Legal, cara Me vê 100 litros de suco aí, por favor E 10 reais Fiquem aí com a fonte Um eternidade depois Rapaziada A pizza é boa Só um porém É rodízio Mas, tipo assim Aquele rodízio você espera 10 minutos A te servir Mas é gostosa a pizza É muito boa Mas Tem que esperar, né? É um rodízio Frango Cacatiri Tá bom Tá bom Aí só foi eu reclamar que começaram Eu acho que é pouco Porque não tem nem 10 minutos Que a gente tá sentado aqui É isso, meu filho Eu falei não É não o arpa Se você der a sua liberdade dela Você vê os primeiros vídeos Nem queria aparecer, ó Daqui em dia Vocês escrevem no canal dela aí, ó Garizinho 123 Eu tô muito planado Valeu Obrigado Bem, gente Eu tô mudando a minha opinião Viu? O lugar é maneiro O lugar só é da hora E olha essa pizzazinha de calabresa Que bonita Lindoncia Você quer falar alguma coisa? Eu nunca mais sofri Porque eu sempre estou coberta de arrasão Não, é porque eu falei que tava demorando um pouco Aí começou a ficar bacana, saca? Ele já é em 12 Ele tem que começar a reclamar das coisas É ansiedade, né? Mas assim Qual que é a sua opinião? Eu disse que é 10, 10 10, 11 E tem sombrinha? 9 9? Eu parei 9 Olha, eu vou dar Depois eu falo Tem muito tempo Eu não como uma pizza de calabresa Assim, ó Perfeita, mano Olha essa calabresa Bom demais, velho Muito boa Mano, como a pizza com a mão Mentira Eu como do jeito que você fizer Como do jeito que você fizer Disse ele Que tava jogando Ai, meu, que come com garfo Fácil Eu tô só ouvindo que ele queria fazer o comissário russo Dois mil anos depois Enfim, rapaziada Cara, sobre a pizzaria No começo eu comecei a achar ruim Porque eu sou ansioso Tipo assim Tava demorando a servir Mas depois foi bacana, velho O povo começou a servir da hora A pizza é gostosa Você gostou, sombrinha? Porra O menino tá até passando mal Vocês gostou, gente? Gostou Cara, tinha muito tempo que eu não comi uma pizza de calabresa boa Boa, boa, mano E assim, a minha nota final pro local E pras pizzas Porque tipo Aqui em Goiânia tem muito rodízio de pizza Que é a massa enjoativa Mas essa, cara Foi da hora, mano Massa crocante Pizza quentinha Sem miséria de recheio Foi da hora Eu vou dar um oito e meio Oito e meio de dez Eu sei Fala que dia hoje É... Cinco de agosto Cinco de agosto Esse vídeo com certeza Vai sair no Natal Vídeo especial de Natal É... Adiantado Esse ano nós vai lá no Oscar Feliz Natal, galera Tem que ir no Oscar de novo Pra gente andar no meio da rua de novo Enfim, rapaziada É isso aí Eu acho que nós vai fazer mais alguma coisa hoje Vem com nós Mano, mas como? Mas como? Um dia que essa menina Parece que tem um dia que vem a gente Ou um cremezinho de abacaxi com maracujá Baracujá Abac... Maracaxi Macabacha Macabacha Mano, delícia Delícia Olha, olha como ele chupa Muito delícia Esse creme não vai pro ar, né? Vai Vai Mais uma vez eu vou E dá um puta trabalho Você fazer Acompanhar a boquinha Pra que que você vai? Eu acho engraçado Tem nem muito contexto Gente, muito bom Deu fazer Chama, chama Então tem um na... Não dá logo, olha o carro agora Vamos Chama, chama, chama Vem, vem Vem Chama, chama Chama, chama Chama, chama Bravo demais Só Só no Goiás Isso é Parque Amazonas Isso é Parque Amazonas Oi, minha psicóloga Psicóloga não Aqui é a psiquiatra Um salve pra minha psiquiatra Tô precisando ir nela Você faz falta Você faz falta, minha amiga Final de feira Final de feira Final de feira